com várias entrevistas importantes que fizemos durante esse pleito eleitoral, com os candidatos ao Senado, ouvimos aqui autoridades políticas e agendamos uma entrevista hoje com o ex-governador Roberto Equião, ex-senador, para fazer uma participação com a gente para falar aqui sobre eleições 2022, para falar de suas propostas e acho que ele já está na linha com a gente, vamos conversar então com o Roberto Equião, ao vivo aqui no nosso Informativo Nova Era, Equião, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, é um prazer bater um papo com você, estava com saudade já. O prazer é nosso aqui, Equião, e falando aqui para a região Vale do Ivaí, você está falando para a região de Ivaiporã, parte da região central, Campos Gerais, região de Apucarana, então toda essa região Vale do Ivaí, uma região forte na agricultura, a gente sabe das suas propostas aí para o governo do estado e essa é uma oportunidade, Requião, de falar um pouco dessas propostas, desses projetos, fica aqui à disposição, a gente faz sempre a pergunta, por que voltar ao governo do estado do Paraná, Requião? Berimbau, quando eu fui governador, eu tinha apoio de oitenta por cento da população. Nós tínhamos os preços mais baixos de energia elétrica e água do Brasil. Hoje nós estamos sendo praticamente roubados pela Copé, pela Sanepar, que não fazem obra nenhuma, tem lucros fantásticos e os lucros são em cima do sacrifício da população. Eu assumo já o primeiro compromisso com vocês. Baixo a tarifa de água e de energia elétrica, porque hoje Berimbau, uma família no fim do mês não sabe se paga água ou é luz ou põe comida na mesa. É um roubo. Está sendo uma falsidade absoluta. E eu vejo que o Paraná não tem governo. Os impostos das nossas empresas são altíssimos. Os salários do Paraná são baixíssimos. Mas o governo dá isenção fiscal para os milionários, das multinacionais e grandes empresas, secretamente, de dezessete bilhões de reais, Berimbau. É roubo. E o rato foge dos debates porque ele mente na televisão e não quer discutir comigo. É uma covardia danada, ele mente, mente, mente. Mas ele tem uma televisão que é do pai dele, a SBT que ele comprou do Pimentel, tem uma rede de rádios e essa rede já está recebendo dinheiro do Estado e a televisão também. Só a televisão no ano passado recebeu cerca de vinte milhões de reais. É maracutaia, mordomia de família. Nós temos que botar o Paraná na mão do povo de novo. Nós queremos impostos baixos para que as empresas possam crescer, pagar bons salários, que é o salário mínimo regional do Paraná, que eu fiz que é o mais alto do Brasil. Nós temos que ter identidade com o povo, solidariedade e amor pelas pessoas. Foi um erro o governo do rato, foi um erro o governo do Bolsonaro. Vamos corrigir isso agora, meu Deus do céu. Vamos acertar o Paraná e botar serviço do povo, sem mentira e sem um governador fujão que foge de debate como o rato foge do gato. Então, ouvinte aqui que pergunta, é reduzir a tarifa da Coppel, da Sanepar, é necessário privatizar essas empresas ou elas podem continuar com o Estado, Requião? Meu Deus do céu, que pergunta mais maluca, se você privatizar, dobra a tarifa, porque o endereço privado quer ganhar dinheiro, ele não quer saber quanto sofre o povo para pagar. A estatização é absoluta e o rato fez modificações estatutárias para que a empresa cobre sempre o salário mais alto possível. Não tem cabimento isso, o povo está sendo roubado. Eu preciso assumir para trazer de volta a Coppel para os braços do Paraná e ter tarifas razoáveis para as empresas poderem funcionar e as residências terem qualidade de vida a preço do barco. Nós estamos sendo roubados, Berimbau. Não é mais nem menos do risco, é por isso que o rato foge de mim. Requião, nos seus governos teve um trabalho importante nessa questão dos programas sociais. Qual que é a proposta do Requião? A proposta é que a gente garanta emprego para o povo, a proposta é que os mais pobres tenham energia gratuita, que tenham uma tarifa social de água, que tenham casas populares, como as que eu fiz, que os mais pobres pagavam quantias razoavelmente pequenas, cinquenta e cinco reais por mês. Nós temos que cuidar do nosso povo e temos que cuidar do nosso desenvolvimento. As nossas empresas, as paranaenses, estão sendo sacrificadas em favor de multinacionais, que não pagam imposto. Perimbau, se eu e você em Borrasobes abrimos uma lojinha, nós vamos pagar impostos incríveis, mas uma multinacional entra aí e não paga nada e ainda paga mal a mão de obra por um povo que não tem mais garantias sociais, que não tem aposentadoria. O Brasil está sendo roubado, nós estamos sendo transformados numa fazenda com os milionários do Brasil e do mundo inteiro. Vamos recuperar o nosso país, amor pelo povo, solidariedade pelas pessoas e respeito por todo mundo. Não há respeito no Brasil e o rato mente fugiu de todos os debates comigo. Fugiu por quê? Porque é covarde ou porque não tem nada a dizer? Fugiu por quê? Porque eu defendo os interesses do Paraná e ele os interesses dos milionários? Que coisa mais maluca que está sendo essa eleição? Nós precisamos ganhar para recuperar o nosso Paraná para a nossa gente. É que nós passamos aí, eu vou dizer aqui, vou colocar aqui, vou arredondar para 20 anos, lutando aí com essa questão do pedágio, a população reclamando, pedágio caro, passou governo, saíram governos, está terminando então, terminou esse pedágio sem rodovias duplicadas como foram prometidas e com tarifas mais caras do mundo. O que a gente pode dizer sobre o pedágio? Pagamos a duplicação e ela não foi feita e não existe por parte do rato uma ação contra os concessionários. Ele ainda tira fotografia junto com o pessoal das concessionárias. Por que que ele não agiu para recuperar o dinheiro que o povo pagou e que não foi usado? Você veja porque ele foge do debate comigo. Ele foge porque não tem argumento e eu acabaria com esses argumentos mentirosos que ele expõe na televisão. Agora hoje, eu fiz um acordo com o Lula. O pedágio acabou porque acabou o contrato. O pedágio do rato é muito mais nocivo do que o pedágio anterior do Lerner. E nós, eu e o Lula, vamos acabar com isso. Nós vamos fazer um pedágio pequenininho só de manutenção. E vai custar uma fração do que custa hoje. Mas vai ter ambulância, vai ter corta-mato, vai ter recuperação das estados. O que não vai ter é concessionário ladrão e político corrupto que aceita a corrupção, cala a boca e não processa os ladrões e foge dos debates. Isso tem que acabar no Paraná e no Brasil. Se nós temos o pedágio de manutenção, há rodovias que é evidente que elas precisam ser duplicadas. Tem recurso para fazer isso, Henrique? Claro, se não paga imposto. Você paga, eu pago, nossos ouvintes pagam. Como é que as rodovias foram feitas no Paraná ao longo do tempo? E tem mais ainda, Berimbau. Tem rodovias que chamam-se rodovias de penetração. São rodovias de qualidade com asfalto e você faz para as partes mais pobres do Estado, para que a viabilidade do transporte e a qualidade das estradas provoca o desenvolvimento. É lógico que aí vai ter que ter um investimento público. E o Paraná inteiro foi feito com investimento dos impostos. Então, essa história que você tem que tirar o dinheiro, você não paga imposto? O Paraná está com 11 bilhões de reais em caixa. Para quê? Você sabe que eles estão arugando carros e mandando para municípios nessa migarice de deputado? Tem município como Diamante do Norte, que se não me engano, já recebeu quatro automóveis, tem um policial só. Não tem quem dirija, não tem quem faça o policiamento, mas vai lá o deputadinho da base do governo e faz um videozinho e põe na internet, entreguei um carro, mas não entregou um policial. Isso está virando uma figarice, é uma molecagem o governo do Paraná, Benimbau. Nós temos que corrigir isso. E essa história, que não tem dinheiro, para que nós pagamos o imposto? Nós pagamos o imposto para o Estado funcionar. As estradas todas foram feitas com dinheiro público. E a estrada federal, por exemplo, a de Foz do Iguaçu, foi feita com dinheiro da União e vai ser duplicada com dinheiro da União também. Para isso, eu fiz um acordo com o Lula. Demos a mão e firmamos um acordo em favor do Paraná. Por isso, eu quero ser governador e preciso do Lula, presidente da República. E não essa tapeação que está aí. Educação, Requião, você tem uma ligação grande com o setor educação, com professores, o que a gente pode dizer para esse setor? Eles estão conosco hoje, né? Você sabe que nós temos 99% do apoio dos professores. Eu fiz um acordo com eles lá atrás. Se vocês me derem o melhor ensino do Brasil, eu garanto para vocês o melhor salário do país. E nós fomos para o primeiro lugar no Brasil. Nós colocamos internet em todas as escolas. Nós imprimimos os livros didáticos e demos gratuitamente para os alunos, porque boa parte dos alunos são pobres e a família mal pode pagar um livro caro. Nós criamos a formação continuada dos professores. Nós transformamos a educação num espaço de alegria, projeto fera, projeto consciência, que marcou a vida dos alunos e dos professores da quela época. E o meu compromisso é devolver a alegria para as nossas escolas, a qualidade de ensino dos nossos alunos. Eu não sou um rato. Eu sou uma pessoa que tem identidade e amor pelo povo. Eu não sou ligado a multinacionais. Eu nunca dei isenção para empresas estrangeiras, enquanto ferrava empresas paranaenses. No meu governo, nenhuma empresa estrangeira poderá ter um benefício que não seja igualmente dado a uma empresa do Paraná, que emprega a nossa gente e paga salários decentes. Eu quero acabar com a molecagem do governo do Estado. Requião, a gente, nós temos o agronegócio e temos a agricultura familiar. Os dois são importantíssimos para a economia do Estado do Paraná. Não podemos colocar os dois para brigar. Mas o que a gente pode fazer para que os dois possam existir e fazer a economia desse Estado girar? A coisa mais importante que nós temos no Paraná, em Borrazópolis e em toda a região do Vale do Ivaí, são as pequenas propriedades. Sem as pequenas propriedades não existiria município e nem existiriam as poderosas cooperativas. Eu quero, como já fiz no passado, dar a mão para as pequenas propriedades, para que elas tenham a sua produtividade e a variedade de produtos aumentada e sejam lucrativas para as famílias, para os donos. Dê esperança para os jovens que vão poder comandar um negócio que tenha o apoio do Estado e que vai dar um nível econômico excelente para suas famílias, porque o Estado vai dar a mão para eles. Trator solidário e irrigação noturna. Você lembra? Eu dava 75% de desconto na energia elétrica das nove da noite às seis e meia da manhã. Isso tudo acabou. A Copel está roubando o povo Berimbau. É por isso, é por causa dessa indignação, dessa alma ferida, desse rancor no peito quanto ao povo sendo roubado, que eu faço da minha candidatura um instrumento de luta para consertar o Paraná. Requião, falar de uma outra questão aqui, que é essa questão da saúde, porque a gente passa e entra mandato, sai mandato e a população ainda tem dificuldade, chega muitas vezes no hospital, não tem um médico, não tem um medicamento, as filas para as consultas ou para os procedimentos especializados são demorados. O que a gente pode fazer pela saúde, Requião? Eles querem privatizar a saúde. Eles querem privatizar e transformar tudo num negócio para atender os ricos e massacrar os pobres. Durante o meu governo, eu fiz 44 hospitais funcionários no interior do Paraná, levando a saúde pública para perto das pessoas. Eu quero hoje expandir o médico da família, atendendo você, Berimbau, na sua casa. E as pessoas não demoram. Eles nunca mais fizeram um concurso público. Os nossos hospitais não tem médicos e não tem enfermeiros. Não tem remédio na prateria, na prateleira e os aparelhos não funcionam. A saúde pública está abandonada. Nós vamos fazer concurso imediatamente. Nós vamos reabrir as clínicas que eles fecharam da mulher e da criança. 340 clínicas era o nosso projeto em todo o Paraná. As que nós construímos umas 100 ou 200, eles fecharam. Nós vamos valorizar o povo, levar a medicina para a porta da casa das pessoas, o médico da família. Eu fui outro dia a Guarapuava. Tem lá um hospital que o Beto inaugurou. Depois, a Cida Borghetti inaugurou. Depois, o Rato inaugurou. É um hospital de 60 leitos e 20 UTIs, unidades de terapia intensiva. você sabe, Berimbau, que nada funciona, não tem remédio, não tem médico, não tem nada. É empolhação, é propaganda. É filminho na televisão. É essa vigarice tremenda que o Rato põe na televisão, quando na realidade não há governo do Paraná e ele foge do debate comigo. Alguém vai votar no governador? Fugião! Estamos, então, ouvindo aqui o candidato ao governo do estado do Paraná, Roberto Requião, falando aqui a nossa reportagem. Disputa nacional, Requião. O porquê da escolha do candidato do ex-presidente Lula para a presidência da república? O Lula é um homem do povo. Ele nasceu lá no interior de Pernambuco, em Caetés. Com sete anos de idade, o pai se afastou da família. A mãe pegou os filhos, pôs num caminhão boia fria e de caçamba aberta, com sol e chuva, levou uma semana para chegar em São Paulo. Em São Paulo, com alguns parentes, conseguiu morar numa casa. O Lula morou num quarto que tinha uma pequena cozinha com treze pessoas. Ele sabe o que é sofrer desempregado, passar pobre. Ele sabe o que é sofrer empregado com um salário miserável. O Lula sofreu o sofrimento do povo, mas ele fez um curso de torneiro mecânico. Ele entrou numa fábrica e entrou no movimento sindical. Ele foi crescendo, ele foi aprendendo as coisas. E no movimento sindical, quando no meio da ditadura militar, queriam massacrar os trabalhadores metarujos do ABC em São Paulo, ele chefiou uma grande greve e venceu as multinacionais, fazendo, valeu o direito e o valor da vida dos trabalhadores. Depois disso, ele tomou contato com a social democracia alemã, o movimento sindical no mundo inteiro, fundou um partido que é o Partido dos Trabalhadores e foi presidente da República. Ele cresceu, ele aprendeu, ele tem sensibilidade com o povo. É claro que cometeu erros. Todo mundo comete, Berimbal. Eu cometo, você comete e os nossos ouvintes comete também. Mas ele aprendeu com os erros e ele tem identidade com o povo, solidariedade e amor. O Lula é a esperança do Brasil para a gente sair dessa tragédia que tira emprego, que aumenta a carga horária, que faz o povo sofrer sem aposentadoria, sem hospital, sem direito e de ratinho que querem privatizar a saúde pública para que só os ricos tenham assistência. O Lula é a esperança do Brasil, por isso eu estou com ele. E com as mãos dadas com o Lula, vamos consertar o Paraná e o país. Região, queria agradecer aqui pela gentileza da entrevista, dizer que a gente está sempre aqui à disposição e, mas é claro que deixa aqui também a oportunidade para algo que eu não tenha perguntado, algum recado, nesse momento final, na reta final desse primeiro turno. Região. Obrigado, Berimbau. Eu sou candidato hoje porque eu fui já governador, tenho experiência, tenho uma equipe de gente muito boa, eu não trabalho com moleques. E nós podemos consertar os erros do ratinho no Paraná, sem dúvida alguma. Nós estamos sem governo no Paraná. É um governo associado ao grande capital que não tem nenhuma preocupação com o povo, com o emprego, que cobra tarifas absurdas de água e energia elétrica, que quer botar um pedágio ainda mais caro do que o pedágio anterior, que foi uma verdadeira ignorância ferrando a população e fazer eu subir os preços. Eu sou candidato a governador porque eu faço mercado com a minha mulher toda semana. E cada semana que eu chego no mercado, o mesmo dinheiro compra menos mercadoria. Eu estou sofrendo o sofrimento que o povo sofre. Eu não posso entender um governador que seja inimigo dos professores, dos enfermeiros, dos médicos e dos policiais. O Estado não pode funcionar assim, mas que seja alhado e protetor dos muito ricos. Que pegue dinheiro do Estado e dê para o seu pai, que é dono de uma rede de rádio, que é dono do SBT, que comprou do Paulo Pimentel. Isso é uma vergonha. É a mordomia da família, isso tem que acabar. Eu sou candidato por amor ao povo e pela certeza que nós podemos consertar tudo que está errado no Paraná. Valeu, Berimbau. Um abração a você. Obrigado e uma boa sorte aí na caminhada, Requião. Valeu, obrigado. Ao vivo, então, falamos aqui com o candidato ao governo do Estado do Paraná, Requião, e assim, né, a gente cumpriu aquele compromisso de ouvir aqui os candidatos ao governo, os principais candidatos ao governo do Estado do Paraná. Como a gente sempre diz aqui depois de uma entrevista como essa, a gente coloca aqui, dá oportunidades para que o candidato possa fazer as suas propostas, possa pedir o seu voto, mas quem toma a decisão é o eleitor.